Uma coisa doida, que eu lembro que na época do tricampeonato brasileiro de São Paulo, lá com o Muricy e tudo, era o que falava era que o São Paulo era um exemplo de gestão que tudo acontecia e assim e era uma máquina o time do Muricy era o primeiro, que assim qual foi o primeiro ano? 2006, 2007, 2008 e assim, no primeiro ano tinha um time insano e foi perdendo jogadores, mas o Muricy deu um jeito e ganhava, e era uma coisa... Postura postura, postura a postura que hoje não existe e isso é uma coisa que eu lembro que a torcida comemorou muito quando foi anunciado que o Muricy ia voltar pro clube foi muito comemorado justamente por causa disso aí que você tá falando, mas o Muricy parece que não tá conseguindo fazer isso rodalar mas sabe o que acontece? Hoje o Muricy o que o Muricy era na época? Era o treinador o Muricy era o cara que ia brigar com o presidente me dar jogador, esse aqui eu não quero esse aqui eu vou afastar, esse aqui não serve é um lixo, eu vou afastar, como ele fez ele tinha o poder ele tava de um outro lado hoje o Muricy é dirigente ele vai falar com o Casares ele vai falar com o jogador pra fazer o meio de campo aqui, é outra função não tem o mesmo poder o Muricy não representa mais o torcedor no sentido de eu vou chegar pro presidente e falar que esses caras aqui não servem mais se ele chegar e falar isso hoje ele se queima lá dentro ele não pode falar pro presidente que os jogadores que ele contratou não prestam não pode falar, ele tá de um outro lado agora e outra coisa, o que o Muricy faz? qual é o poder efetivo do Muricy? ele não aparece ele aparece aqui de vez em quando vaso áudio vaso áudio mas você não sabe exatamente o que ele faz no áudio ele fala a gente trabalha pra caramba então você tá trabalhando errado porque ele não tá dando resultado do seu trabalho isso é óbvio não é opinião, é fato olha aí, o time não tá dando resultado se eu trabalho pra caramba e meu time até a última rodada ficou pra cair pro rebaixamento você não tá trabalhando certo então não tem nem essa transparência mas a minha maneira de ver é essa ele não tá mais ele não representa mais aquilo ele não vai chegar no vestiário da cadeirada no Rojas no sentido figurado não vai porque o Rojas é o contrato que tem que segurar porque vai vender então ele tá desse lado aqui ele não tá desse mais entendeu? e aí limita toda a ação dele a gente chama ele de rainha da Inglaterra que ele não tem poder nenhum efetivamente ele não pode fazer nada entendeu? não sei se pode ou não pode mas hoje o Muricy é um dirigente do São Paulo ele não é mais treinador ele não tem mais essa figura de ir lá cobrar o presidente de ir lá falar não quero esse jogador esse não esse aqui manda embora afasta eu vou afastar meia dúzia ele não tem mais esse poder não é mais o papel dele esse entendeu? pra mim é uma frustração assim porque a gente esperava isso porque o que acontece esse cara é o cara que tem a mentalidade da cobrança peraí eu vou cobrar comigo vocês não vão ter essa não vem comigo aí toma um vexame perde toma goleada é eliminado aí o Muricy no dia seguinte está na imprensa o Muricy esteve com os jogadores e falou que deu toda a força aos jogadores nesse momento difícil que se precisaram de alguma coisa é só falar com ele é isso que a gente espera do Muricy o Muricy faria isso em 2006? não faria entendeu? e aí mais uma vez a gente não tem ninguém lá dentro pra cobrar os caras o Leco colocou o Lugano pra cobrar os caras o escudo né? escudão como é que era o cargo do Lugano? diretor de assuntos internacionais o São Paulo demitindo técnico escolhendo técnico de madrugada o Lugano assistindo o jogo da Libertadores na Copa América cobrando ninguém tá nem aí e o São Paulo fazendo tudo sem consultá-lo porque o presidente pegou essas figuras pra servir de escudo sabe? é tudo errado você percebe como é tudo errado? tudo que a gente está falando é tudo errado é uma estrutura toda que se monta aí eu fico puto quando alguém fala assim pra mim sapo enterrado hein Barulô que azar né? que azar sapo enterrado olha o que os caras estão fazendo há tantos anos isso é consequência tá acontecendo isso é consequência o São Paulo tá pagando preço entendeu?